Nós abrimos o comércio com o mundo todo. Não selecionamos, não foi nada seletivo. O mundo é apaixonado por nós. Ou está começando a deixar essa paixão para trás, porque tem um partido, tem uma pessoa que defende o Hamas. Isso não é crítica, isso é uma realidade. Como podemos relativizar o que esses caras fazem, se o que eles fazem atenta contra as questões humanitárias? Não podemos ser favoráveis a decapitar crianças, fuzilar famílias, estuprar mulheres. Não podemos ser favoráveis a isso, devemos repudiar isso daí. Lá atrás vejo a bandeira de Israel. Estive algumas vezes naquele país, uma vez antes de ser presidente. E o que se tem a certeza que aquele país só existe por um milagre de Deus? Não existe outra explicação. Prêmio Nobel. Um quarto de prêmio Nobel está lá, em Israel. É um país fantástico, que não tem uma gota de petróleo, mas é uma potência. E nós devemos nos aproximar desses países, como outros, e não de repubriquetas, que não têm qualquer compromisso com democracia, como Venezuela, como Nicarágua, que prende padres, que expulsa freiras, que prende opositores políticos, ou a Venezuela, que torna inelegível opositores da Maduro. O Brasil está indo no mesmo caminho a tornar o Bolsonaro inelegível. Qual a acusação? A primeira reuniu-se com embaixadores. A segunda, por ocasião, o 7 setembro, botou o Luciano Hang do teu lado no palanque. Esta é a acusação. Vamos lutar contra isso? Estamos lutando. Abrindo os olhos da população, o que acontece? E nós temos um compromisso, nós todos aqui, com aqueles pequeninos que estão ao nosso lado. Vamos fazer nossa parte, vamos ser resilientes. Eu corro risco no Brasil. Alguém tem dúvida disso? Onde mais um lote de pessoas foram condenadas a 17 anos de cadeia. Um crime. Quem condena essas pessoas a isso? Pessoas inocentes, que estavam com a bandeira do Brasil embaixo, bandeira do Brasil nas costas, e uma Bíblia embaixo do braço, orando. Isso é democracia? É isso que nós queremos para o nosso Brasil, e não podemos nos esquecer dessas pessoas. Mas, o Brasil é uma grande nação. Ninguém tem o que nós temos. Em especial, um povo completamente miscigenado. Eu digo que aqui sim, é a terra prometida. Pegue qualquer outro país, que tem uma dimensão territorial maior do que a nossa, como a Rússia, por exemplo, que é o dobro do Brasil. Nós temos mais coisas benéficas do que eles. É o solo agricultável, é a água potável, é clima aprazível, é riquezas minerais, belezas naturais. Repito, população maravilhosa. Agora, o que que está errado no nosso meio? Por que que não está dando certo? Começou a dar certo, 19 para cá. Mas o que que voltou a dar errado? É a classe política. A maioria tem que ser do bem. Nós temos cada vez mais, estamos cada vez mais, nos aproximando dessa maioria. Pode demorar um pouco mais, mas não podemos desistir. Não podemos querer resolver os problemas de uma hora para outra. Isso vai sacrifício. Vai momento de tristeza. Mas pode ter certeza, o nosso dia, o dia cidadão de bem, o dia das pessoas honestas, o dia dos patriotas, vai chegar. Vocês, mulheres, são a maioria. Não devemos votar com o coração, tem que votar com a razão. e Mikoudi Apart 이건 20 22 25 Obrigado.